Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alannius dá amizade aqui com vocês, mas eu não vou deixar de roubar a alma. O Alannius, ele é assim, ele faz amizade como uma forma de fazer vocês amolecerem o coração, se aproximarem dele, pra daí depois, your soul is mine. Acabou. Me empresta pra sempre. Exato. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alannius, porque assim como nós fizemos ali no vídeo de piores friendships, hoje, é claro, é dia da gente falar dos melhores friendships pra gente aqui desse Mortal Kombat maravilhoso, sim. Nós tivemos alguns aí que não foram tão legais, mas os que a gente vai mostrar hoje pra vocês, rapaz, eles extrapolaram as ideias, foi um negócio espetacular e tal. A gente vai mostrar cinco pra vocês que nós selecionamos, e depois desses cinco aí, a gente explicar o porquê e tudo mais, nós teremos mais dois que a gente colocou como menções honrosas aí, porque merecem, cara, e vocês vão entender daqui a pouquinho porquê. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir pra você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal, e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, cara. Então já ativa o poder de ficar esperto e vem com a gente. E vocês devem estar se perguntando o que que é isso aqui do meu lado, meus amigos, sim. É porque este vídeo, ele é especial para nós, pois estamos em parceria aí com o Submarino e a WB Games, pois foi lançada a mídia física aí do Mortal Kombat Aftermath Collection, que vocês já podem efetuar a sua compra. E o que que vocês podem fazer pra poder comprar esse jogo maravilhoso aí que a gente recomenda pra vocês? Se vocês tiverem o aplicativo do Submarino no celular, basta vocês acessarem lá, fazer a leitura desse QR Code que está na tela pra vocês aqui, vai ficar durante o vídeo inteiro, então vocês podem acessar o aplicativo aí, fazer a leitura a hora que vocês quiserem, entendeu? Caso vocês não tenham o aplicativo, não estejam conseguindo ler por algum motivo, entendeu? Aqui embaixo também tem um link no comentário fixado que irá direcioná-los para o link de compra dessa edição física do jogo, tanto pra Xbox One como pra Playstation 4, beleza, hein? Então, por favor, meus amigos, cliquem no link aqui embaixo ou mapeiem com seus celulares aí esse QR Code aqui do lado e bora dar aquela comprada lá nesse Mortal Kombat Aftermath que a gente recomenda demais. E nós agradecemos demais aí o Submarino e a WB Games por essa parceria maravilhosa que engrandece o nosso conteúdo. Mas então vamos lá, meu querido Alanius, começando aqui com essa listinha maravilhosa dos 5 melhores friendships de Mortal Kombat Aftermath. A gente vai fazer igual a gente fez lá nos piores, tá? A gente vai rodar aqui um compilado com todos os 5 e a gente vai fazer um ranking crescente de cada um deles, beleza? Então, confiram aí! Friendship! Jax wins! Flawless victory! Friendship! Noob Silent wins! Flawless victory! Friendship! Noob Silent wins! Flawless victory! Friendship! Raider wins! Flawless victory! Friendship! Noob Silent wins! Flawless victory! Friendship! Sub-Zero wins! Flawless victory! Flawless victory! VEKINS Flawless victory! Friendship! VEKINS Flawless victory! Olha aí, meu querido Alanius Então eu te passo a palavra aí agora, cara Pra você começar aí a falar sobre o que você achou desses Friendships E quais pra você são os melhores Olha só, fazendo um ranking crescente Eu coloco ali embaixo, primeiro, o do Noob Saibot Porque, meu, os caras se esforçaram demais ali Mas como ele fica muito no looping dele pulando corda ali Então uma hora acaba meio que cansando Vem a mesma coisa toda hora Mas, no entanto, foi um esforço muito legal ali Colocar o Noob Saibot pra pular corda Meu, é, você tá de brincadeira, né? Foi uma ideia genial, foi muito legal, né? Fazendo a sombrinha, vai, vai, bora Não, você pensar num personagem sombrio como o Noob é Malévolo e tudo mais ali Que veio de Netherrealm Cara, você vê ele pulando corda naquela alegria ali É uma quebra de perspectiva tão grande Que você fica assim, que genial, velho Seguindo ali, eu colocaria, não sei O do Sub-Zero O Sub-Zero, acho que ele é bem legal também Ele tem a ver com muitos memes que a gente vê aí do Sub-Zero e tudo mais, né? Nosso picolé Então, eu acho que o do Sub-Zero, ele vem logo em seguida Terminator, sensacional Fantástico Cada vez uma manobra diferente ali Ele todo feliz em cima da moto Achei sensacional É muito bom, cara Agora, os dois primeiros ali, né? Em segundo lugar O do Raiden e o Jax O que eu gostei, particularmente O que eu mais gostei Foi o do Raiden Porque faz a referência ao Thunderkid Mas eu deixo ele em segundo ali Porque apesar da referência e tudo mais Cara, a sacada do Jax Tocando o teminha do Mortal Kombat ali E a parada do Epic Jax Guy, né? Eu trazer um meme Isso daí pra mim, olha Foi muito louco, de verdade O que eu mais gostei, pessoalmente, foi do Raiden Por conta da referência ao Thunderkid Mas não dá pra falar que é melhor do que o do Jax Porque o do Jax é uma sacada muito boa Sim, eu acho que de todos esses aí Que eles apresentaram De todos mesmo De todos os personagens, tá? O do Jax é o mais criativo Não que o do Raiden não tenha sido, tá? Realmente foi muito foda Porque no Mortal 2 Ele simplesmente apresentava o Thunderkid Ali, ele além de apresentar o Thunderkid Eles fazem uma dança junto, cara É muito louco isso Eu concordo com o Alanis Em tudo aí que ele falou, entendeu? Com relação à lista Mas eu faria uma pequena modificação Que o Alanis até sabe qual é, entendeu? Porque me tocou muito Ver o Friendship do Terminator, cara Porque eu vejo o Arnold Schwarzenegger Como Exterminador do Futuro, entendeu? E a gente vê ele naquela alegria Em cima da moto Com um joinha, aquele sorrisão E depois ele passando Em várias manobras diferentes E toda vez que eu penso Nesse Friendship, Alanis Eu lembro da parte Quando ele passa em cima da moto Com os bracinhos abertos Assim Parada de Titanic, né? Exatamente, cara Meu Deus Toda vez que eu lembro daquilo ali Eu não consigo, velho Eu não consigo Nossa, eu morro de rir internamente Assim, entendeu? Eu concordo com o Alanis Em todas as posições Eu só colocaria o do Terminator primeiro Os demais eu concordo plenamente Aí o do Jax, cara Aquele No finalzinho ali E depois ele para Aí vem Friendship Nossa, é muito bom, cara É criativo demais o negócio O do Sub-Zero Eu não preciso nem falar Porque só o início do Friendship Já faz ele ser um espetáculo E ele começa a... Tô meio felizão É felizão ali, cara Tem uma peculiaridade No do Raiden Eu acho muito legal Porque o Thunderkid Ele tá ali E ele fica olhando Tipo, esperando a aprovação Sabe? Fiz certo, pai Sabe? Parece assim É muito bom, cara É muito bom Mas não para por aí, meus amigos Porque nós temos dois aqui Que separamos Com menções honrosas Que a gente precisa colocar aqui Eu vi algumas pessoas Até comentando Que esses não são tão bons Mas a gente vai explicar Pra vocês Por que a gente acha Que eles merecem Esse espacinho aqui Então confiram aí Friendship Scorpion Wins Flawless Victim Hey Come on, bap Friendship The Joker Wins Flawless Victim Vamos lá, Lanius Explique aí, meu amigo Por que nós colocamos Esses dois friendships aqui Olha, o Scorpion Ele tem uma parada muito louca Porque se você não sabe Previamente que é um friendship Na hora que ele manda O arpão Você vê uma coisa violenta E de repente tem o contraste Dele abraçando o ursinho Sabe? Esse contraste é muito legal Se você não sabe O que vai acontecer ali Que é uma sensação Que a gente teve no trailer Sim Ele manda o arpão Ele Get over E de repente Vem um ursinho Cara, isso é muito legal Foi uma sacada muito boa Trazer essa questão De um golpe dele Que é violento Com o ursinho E o do Joker É a mesma ideia Porque ele não vai fazer Um friendship Ele tira a arma e tal De repente o Batman Obriga ele a fazer friendship E eu achei que isso Foi uma sacada muito louca E ele fica o tempo inteiro Com o balãozinho ali E ele fica olhando Tipo pra ver Não, tá vendo Batman? Tô fazendo aqui Tô fazendo Ele fica o tempo inteiro Tipo aqui, ó Tá vendo? Esses detalhes Acho que são sacadas Muito legais Que eles tiveram Sabe? De trazer esse tipo De contraste Então eles entraram aqui Como menção honrosa Exatamente por conta Desses detalhes Que são muito bons Exatamente, cara É como você falou O Scorpio Ele dá o gritão, cara Get over here Sério, grosso Entendeu? Do jeito que ele faz assim Durante as lutas mesmo E quando a gente viu O trailer do Aftermath A primeira vez E foi revelado o friendship Foi uma surpresa muito grande, cara Assim, um baque mesmo Tipo, caraca, mano O friendship O cara achei que ele ia puxar Alguém ali Ia vir alguma parte Da pessoa, entendeu? Pra cima dele e tal Algum brutality novo Não sei Algum fatality e tal Mas não, cara Era o ursão que veio ali E é muito engraçado Você ver o Scorpion E passando a cabecinha No ursinho É muito bom, cara Muito legal, muito legal Sim Agora o do Joker Realmente, bicho Porque eu não tinha sacado Essa parada do... Eu não tinha pensado assim Entendeu? Realmente o Batman Obriga ele a fazer a parada Mas eu não tinha pensado Tipo, caramba Ele ia matar o cara ali Com o tiro que ele ia fazer Eu pensei assim Tipo, não Ele ia atirar E ia sair uma bandeirinha Alguma coisa do tipo Mas não Realmente, cara Ele ia matar o cara ali Com o tiro mesmo Aí o Batman Ataca Ó, faz esse friendship aí Caraca Come on, Bats Tipo É, mano Ele falando todo puto Come on, Bats Aí ele tira o negocinho E fica olhando assim Tá vendo aqui? Olha aí, ó Eu achei isso Uma sacada muito legal Do Joker, cara De verdade Sim, cara Realmente é muito criativo Esses dois friendships Eles mereceram esse espacinho aqui Por conta desses pequenos detalhes Que a gente acabou de comentar Com vocês, entendeu? Bom, meus amigos Mas então é isso A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Essa lista com os nossos Cinco melhores friendships Do Mortal Kombat 11 Como de praxe A gente passa a palavra para você Querido espectador Que tá assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acharam Da nossa lista de friendships aí Se vocês mudariam alguma coisa Se vocês concordam Com essas menções honrosas também Coloquem aqui embaixo Nos comentários A lista de vocês De melhores friendships E também De alguma menção honrosa Que vocês queiram fazer Além dos cinco melhores Que vocês consideram aí, entendeu? E novamente reforçando Meus amigos Este vídeo aqui É em parceria com o Submarino E a WB Games Está aqui do lado o QR Code Para vocês lerem Com o aplicativo do Submarino aí E o link também Aqui embaixo No comentário fixado Caso vocês não consigam Fazer essa leitura Para vocês irem lá Na página do Submarino E adquirirem A sua edição física Do Mortal Kombat Aftermath Collection Que vem o Mortal Kombat base O Kombat Pack 1 Com todos os personagens DLC Que foram lançados, entendeu? Do Shinsung até o Spawn E também o Aftermath Com a história Fujin, Robocop e Shiva Entre outros conteúdos extras Que vieram com o game, beleza? Então confira o link aí Dê essa força lá pra gente E a gente vai ficando por aqui Um beijo Gostou? Se eu dou uma olhada Para o pincel esquerdo E direita de cada um de vocês Até mais Vai use it Vamos!